Uma alegria estarmos juntos outra vez Hoje, mais uma vez, nós temos a lacuna aqui da falta do nosso pastor presidente, o pastor Oídes Sempre ele como presidente da convenção do estado Membro da mesa diretor nacional Aqui e acolá ele tem que atender algumas agendas, como é o caso de hoje no Distrito Federal Mas, nós estamos aqui nessa difícil missão de substituí-lo Mas, sem dúvida alguma, nós contamos com a primazia, ajuda do Espírito Santo de Deus Nós estamos em suas mãos e nas mãos do Espírito Santo Com certeza, a palavra é de Deus e o Senhor é responsável pela sua palavra Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos ali do Garavelo Essa caravana bonita que veio estar conosco e sempre tem estado conosco Nos últimos cultos, Deus abençoe aos amados irmãos e irmãs Que vieram ali da nossa congregação amada Eu tenho o privilégio de dirigir o Garavelo uma semana Eu era pastor em Vila Boa e houve uma dificuldade lá Passou Albino, disse, pastor Samuel, você vai dirigir Vila Boa e o Garavelo Pelo menos uns dias Eu fiquei uma semana dirigindo aquela congregação Ali com muita alegria E louva a Deus pela vida dos irmãos Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo de número 14 O texto que nós vamos ler Talvez seja um dos textos mais lidos e conhecidos no mundo cristão Eu acredito que não haja nenhum cristão Que nunca se deparou com esse acontecimento Que nós estaremos lendo agora Mas mesmo você já ter lido esse texto Talvez cinquenta, cem ou duzentas vezes É a palavra de Deus E a palavra de Deus não envelhece A palavra de Deus, ela é de Deus Jesus Cristo disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente E a palavra de Deus, ela é sempre nova aos nossos corações Mateus capítulo 14 Do versículo 22 até o 33 Damos graças a Deus pelo interesse que a igreja de Campinas Tem tido com o culto de terça-feira Com a escola bíblica dominical Enfim, graças a Deus o pessoal tem vindo a casa do Senhor Os domingos à noite também está lotado o templo E isso é coisa que o Senhor faz para conosco Vamos ler juntos, irmãos Eu quero que você leia comigo essa escritura Esses versículos, do versículo 22 ao versículo 33 Vamos toda a igreja ler em um mesmo coral 1, 2, 3 E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para o outro lado Enquanto despedia a multidão E despedida a multidão Subiu ao monte Para orar A parte E chegada já a tarde Estava ali só E o barco estava já no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Andando por cima do mar E os discípulos Vendo andando sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E gritaram com medo Jesus, porém, lhes falou logo Dizendo Tende bom ânimo Sou eu Não temais E respondeu-lhe Pedro disse Senhor Se és tu Manda-me ir ter contigo Por cima das águas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas sentindo o vento forte Teve medo E começando a ir para o fundo Clamou dizendo Senhor Salva-me E logo Jesus Estendendo a mão Segurou-o E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste? E quando subiram para o barco Acalmou o vento Então aproximaram-se Os que estavam no barco E adoraram-no Dizendo És verdadeiramente O Filho de Deus Amém Bendito seja o nome Do Senhor Jesus Esse é um dos acontecimentos Não somente esse Mas todos os acontecimentos Registrados na Bíblia São incontestáveis Praticamente todos os evangelistas Registraram Esse episódio Não somente esse Mas o outro episódio Que o Senhor Jesus Acalmara O vento E o mar revolto O mar da Galileia Quero pensar com os irmãos Um pouquinho Sobre Jesus Cristo Está no controle Da nossa vida Ele está no controle Das circunstâncias Que vem sobre nós É lógico Que além de tudo isso O Senhor Jesus Tem o universo No controle Das suas mãos Quem dirá A minha vida A sua vida As circunstâncias Que eu e você Atravessamos Tudo está no controle Tudo está no controle Do Senhor Jesus Você pode acreditar nisso Que tudo o que acontece Essa em nossa vida O Senhor está vendo Muito de perto Muito de perto E é exatamente isto Que esse texto Vem nos ensinar O tempo em que nós Estamos vivendo Irmãos É tempo de notícias Ruins Assustadoras O tempo que nós vivemos É de previsões Totalmente pessimistas É tempo de decisões A ser tomadas Assim Urgentemente E é lógico Que tudo isso Nos aperta Nos deixa De uma certa forma Assustados Diante de tudo aquilo Que está acontecendo No mundo E é nesse momento Que nós precisamos Ter uma fé Totalmente arraigada Em Jesus Cristo Jesus e os seus discípulos Eles estavam vivendo Dias também Turbulentos Difíceis Não sei se os irmãos Observaram os versículos Anteriores A esses que eu li Diz que Jesus E os seus discípulos Atendiam uma multidão Que vinha para Jesus O Senhor exaustivamente Atendendo as pessoas E de repente Jesus Cristo Disse para os discípulos Olha Eu quero que vocês Vão comigo A um lugar A parte Descansar Vamos tirar um repouso Porque a coisa Está muito agitada Naqueles dias O primo de Jesus João Batista Havia morrido Assassinado Por uma crueldade Do rei Herodes Os irmãos se lembram Do episódio Não precisa que a gente Conte aqui novamente Foram dias assim Muito tensos É lógico Que Jesus Cristo É Deus Mas Humanamente falando João Batista Era um primo querido Os irmãos se lembram Quando Maria estava grávida De Jesus Isabel Isabel De João Batista E elas vieram Visitar umas As outras E quando uma pegou Na mão Quando Isabel Pegou na mão De Maria Para cumprimentá-la Dar a paz Do Senhor Diz que a criança Saltou no ventre Daquela mulher grávida E eles cresceram Ali juntos De repente João Batista É morto É morto Por denunciar O pecado Então esse era o clima O momento Em que Jesus Cristo Estava vivendo Com os discípulos Foi nesta hora Exatamente nesta hora Que o Senhor Jesus Então Ordena Os discípulos Para que eles Atravessassem O mar da Galileia Para O outro lado Sempre Em nossas vidas Existem tensões Em nossa caminhada Cristã Nunca A caminhada Cristã É um mar de rosas A vida Cristã Não é Somente De feriados E de descanso Não Vida cristã São desafios Desde a época De Jesus Não foi diferente Às vezes A nossa fé Nós Como crentes Do Senhor Jesus Há momentos Que a gente Enfrenta Circunstâncias Que a fé Às vezes Batalha Contra a própria fé E a gente Pensa Gente Eu sou crente Minha vida É de Deus Eu tenho servido ao Senhor Por que isso? Há tantos Porquês Eu sei que Há pessoas Que veio aqui hoje Nesse culto De terça-feira E você E você enfrenta Interrogações Na sua mente Mesmo você Crente Que você Fica pensando Assim Mas porquê? Como acontece Isso comigo? Uma vez que Eu sou crente Sirvo a Deus É Porquê que tudo isso Está acontecendo Na minha vida? Atenção Quantas tensões Nós enfrentamos? Eu quero falar com os irmãos Alguma coisa sobre isso Nós temos a tensão De fazer o que Jesus Cristo Manda Jesus Cristo Nos ordena Vivemos Debaixo da vontade Dele E mesmo assim Enfrentarmos Turbulências horríveis O texto Que nós lemos Diz aí Não sei se vocês Observaram E logo Ordenou Jesus Que os seus discípulos Atravessassem No barco Que fossem Adiante Para outra banda Enquanto Jesus Cristo Despedia A multidão Eu estava dizendo Que Jesus Quis tirar Um descanso Com os discípulos Quando eles chegaram A beira do mar Da Galédia Que tinha uma multidão Ali Uma multidão Afluia em volta De Jesus Jesus operou Aquele milagre Da multiplicação Dos pães Atendeu Muita gente Terminou Aquele atendimento Exaustivo Ali As férias Já foram Interrompidas Então O Senhor Jesus Cristo Chama os seus discípulos E ordena-lhes Há uma outra versão Que diz E Jesus Os obrigou Os constrangeu Como que uma ordem Imperativa Dizendo Entrem no barco E atravessem Para o outro lado Do mar E eu os encontrarei lá Irmãos Da primeira vez Que Jesus Cristo Acabou o mar Da tempestade Jesus estava Dentro do barco Desta vez Foi diferente O Senhor O Senhor coloca os discípulos Dentro do barco E diz Atravessam o mar Para o outro lado Para o outro lado Dentro da vontade De Jesus Cristo Jesus sabia muito bem Ele sabia o que iria acontecer Com os discípulos Mas ele os ordena Que vão até lá Meus irmãos Todos nós Nós estamos vivendo No século XXI E eu sei Que muitas pessoas Aqui tem enfrentado Fatos Dramáticos Em sua vida Muitas vezes Acidentes dolorosos Hoje nós soubemos Hoje nós soubemos aqui De um fato dramático Que aconteceu Com um parente De um membro da igreja Uma irmã Serva de Deus Aqui Que perde uma irmã Sua querida E um sobrinho De uma maneira trágica Mas ela é crente Por que isso acontece Na família? Sim Como não acontecer? São doenças ameaçadoras Eu sei que há pessoas aqui Que no seio da sua família Você está enfrentando Doenças Então Jesus ordena Os discípulos Atravessar Para o outro lado E a tribulação vem A luta bate A porta dos discípulos Aí nós perguntamos Quem obedece a Deus E quem faz a sua vontade Está sujeito a essas coisas? É lógico que estão sujeitos Sem dúvida Quantos fatos na Bíblia Que nos deixam assim Nos deixam totalmente Assustados Diante de fatos Que nós encontramos na Bíblia Às vezes pensamos Que o crente Ele não fica doente Ele não fica desempregado Ele não passa por luto Passa por tudo isso Quem pode nos responder O que está escrito? Ou quem tem resposta Para o que está escrito Em Gálatas capítulo 4 Verso 13 Que a vi Abre a sua Bíblia comigo Lá em Gálatas 4 e 13 Vejamos o que está escrito lá Se algum dos irmãos encontrou E pode ler por favor Gálatas 4 e 13 Os irmãos sabem Que eu anunciei Paulo dizendo Vocês sabem Que eu anunciei O Evangelho Para vocês Estando em Fraqueza da carne Paulo estava doente Debilitado Como é que os Os pregadores Da teologia da prosperidade Hoje Fazem com um texto Como esse Leia outro texto Irmão Jonas Em 1 Timóteo capítulo 5 Verso 23 1 Timóteo 5 Outro irmão pode ler 2 Timóteo 4 e 20 Só isso aí Paulo escrevendo Para o seu filho Na fé Que ele gerara Nas entranhas de Paulo Timóteo Paulo receitando Um remédio para ele Olha você tem Uma enfermidade frequente Timóteo Tome esse remédio aí Tome um pouco de vinho Para que essas dores Talvez Que você tenha no estômago Sejam amenizadas Agora leia o outro texto De 2 Timóteo capítulo 4 Verso 20 Olha o que o texto diz Paulo diz Eu saí da cidade De Mileto E deixei o meu Companheiro lá doente Eu deixei o meu Companheiro doente Em Mileto Por que que Paulo Não orou para aquele Companheiro e ele Sarou naquela hora Paulo não era um homem Cheio do Espírito Santo Paulo não tinha poder Para fazer Por que que não orou Para o companheiro Ele diz Eu saio da cidade E deixo o meu Companheiro doente Timóteo Tome esse remédio Para que vocês saem Depois Paulo diz Eu anunciei o Evangelho Para vocês A minha carne em fraquezas Como é que fica Os teólogos da prosperidade Hoje irmãos Aí Jesus Cristo Diz para o seu discípulo Atravessa o mar Para o outro lado E a turbulência vem E a prova vem E a dificuldade vem E não foi uma prova Uma dificuldade De dois, três minutos Não Foi uma prova longa Uma dificuldade longa Os crentes Estavam reunidos Em Antioquia Da Síria E em um momento A Bíblia diz assim A igreja Estava orando E jejuando Quando o Espírito Santo Tomou alguém Naquele momento E disse Separai-me para mim Saulo e Barnabé Para uma obra específica Que eu tenho Para com eles E diz que a igreja Os irmãos Estenderam as mãos Sobre aqueles dois homens E eles foram ungidos Para uma obra importante E saiu Barnabé e Saulo Na maior alegria Que os irmãos podem imaginar Quando eles chegaram Na primeira cidade Onde eles foram Listra Paulo foi apedrejado Naquela cidade E arrastado Pela cidade afora Como um morto Vocês já pensaram nisso? Por que que eu estou Dizendo tudo isso? Nesta noite Tem pessoas aqui Que estão passando Por provas ardentes Na sua vida Na sua família E de repente A gente começa A balançar na fé Dizendo Deus eu sou fiel ao Senhor Eu tenho andado Em seus caminhos Por que tudo isso Tem me acontecido? Eu disse Que o Senhor Jesus Ele está no controle Da nossa vida E das circunstâncias Que acontecem conosco E nós precisamos Crer nisso Nós precisamos Acreditar nisso Tudo está no controle Do Senhor Nada acontece Por acaso Orando e jejuando A igreja Enviaram os obreiros E eles foram Na primeira cidade Paulo foi apedrejado Quais são as tensões Que nós enfrentamos Nessa caminhada cristã Como os discípulos enfrentaram? A tensão da demora De Deus frente As urgentes necessidades Eu sei que Quantos de nós aqui Temos necessidades urgentes Que a gente Talvez Há pessoas que entram Dentro da igreja E dizem assim Deus precisa resolver Isso para mim hoje Hoje E você é fiel Você ora Você jejuma Você dizima E você ama E você perdoa E você está enfrentando Circunstâncias assim O mar da Galileia Ficou irreconhecível Para os discípulos Tal qual Quando Aqueles três irmãos Que hospedavam Sempre Jesus Lá na casa deles Em Betânia Quando eles chamaram Jesus Para que viesse Socorrer Lázaro E Jesus demorou Por lá E quando Jesus chega Lázaro já tinha morrido E eu tenho certeza Que Maria e Marta Pensaram assim Jesus demorou demais E a coisa não aconteceu Oh irmãos Todos nós sabemos Se Jesus tivesse chegado No tempo em que Marta e Maria Chamaram ele Para suas casas Para a casa delas Jesus havia tão somente Curado a Lázaro Mas Jesus chegou Depois de quatro dias Que aquele moço Estava sepultado E com voz de autoridade Palavra de poder Jesus vai lá no sepulcro E ressuscita Lázaro E aquilo tornou um alvoroço Eu me... Tem um texto mais na frente Que diz assim E foi convidado Jesus Para um jantar E Jesus Cristo Aceitou o convite do jantar E diz Quando ele assentou-se à mesa Estava assentado à mesa Também Lázaro Aquele que Jesus Cristo Havia ressuscitado Dentre os mortos Naquele momento Ali não precisava De que Jesus dissesse nada A presença de Lázaro Ressuscitado Dentre os mortos Ele era tudo Para que as pessoas Pudessem dizer Esse verdadeiramente É o Cristo Filho de Deus Marta e Maria Pensaram que Jesus Estava demorando muito José Quando ele estava na prisão Os irmãos se lembram Quando ele Interpretou os sonhos Para aquele copeiro E ele disse para aquele moço Quando você estiver Adiante de faraó Diga para ele Que eu sou inocente Fale para ele Que eu sou crente Eu estou aqui Nessa prisão injustamente José ficou mais Dois anos preso Mais dois anos Por que meu Deus? Por que? Alguém diz assim Deus estava pavimentando Deus estava pavimentando O local onde José Seria governador do Egito Deus estava preparando José Para que ele fosse Governador do Egito Lá em Isaías Capítulo 64 Verso 4 Há um texto Que diz que Deus trabalha O Senhor trabalha Para aqueles Que nele Esperam Para aqueles Que nele esperam Espírito Santo Te trouxe aqui Meu irmão e minha irmã Para dizer Para o teu coração E para o meu coração Espere no Senhor Não aflija a tua alma Não aflija o teu coração Espere em Deus Espere em Deus O Senhor está no controle Dessa circunstância E da sua vida Desse problema Que você está enfrentando Deus está vendo tudo Deus não está alheio a nada Ele está vendo todas as coisas Bendito seja o nome do Senhor Para sempre Qual outra tensão Que nós podemos enfrentar E que os discípulos Enfrentaram A tensão Do clamor Do cristão E o silêncio De Deus Deus Os céus Tornar-se em bronze Os céus Ficaram em silêncio Ante a aflição Da nossa alma E do nosso coração Os irmãos sabem Eu disse aqui no início Que os discípulos Quando Da primeira vez Que eles estavam Dentro do bar No mesmo bar E que eles Clamaram a Jesus Jesus estava No porão do navio Eles foram lá E só Acordaram O mestre Disseram O mestre Acorde que nós estamos Perecendo Jesus foi E ordenou o mar Que ele acalmasse Dessa feita aqui não Dessa feita aqui O Senhor estava distante O Senhor estava longe Ele não estava Dentro do barco E eles puderam Enfrentar essa tensão Do silêncio De Deus Como isso é Difícil Quando nós Clamamos a Deus Sendo fiéis A Ele E os céus Silenciam E aí Dentro de nós Há uma voz De dúvida Que começa A gritar Diante das circunstâncias Que porventura Estejamos Enfrentando Sendo você Servo de Deus Louvado Louvado seja O nome Do Senhor Deus Falou que Israel Ia Passar Um período No Egito Os filhos de Jacó E eles foram Mais ou menos 67 almas E o povo de Deus Passou 400 anos Lá no Egito Muitas pessoas Pensavam que Deus Já havia Totalmente esquecido O povo dele lá Lá no capítulo 3 Do livro de Êxodo Deus aparece Para Moisés E eu gosto Dessa citação Deus falou Moisés Eu tenho ouvido O clamor Do meu povo Por causa Dos seus exatores Eu tenho ouvido O clamor Do meu povo Deus falou Moisés Eu tenho conhecido A dor Do meu povo Teu coração Está doendo Meu irmão Minha irmã Por uma luta Que você está Enfrentando Deus conhece A tua dor Israel Estava lá No Egito E eles pensaram Assim O Deus O nosso Deus Se esqueceu De nós Aí Deus aparece Para Moisés E diz Eu tenho visto O clamor Do meu povo Eu tenho ouvido O clamor Do meu povo Por causa Dos seus exatores Eu conheço A dor Do meu povo Aí Deus Diz assim Agora eu estou Descendo Para livrar O meu povo Da mão De paraó E trazer O meu povo Para morar Em uma terra Que emana Leite e mel Oh Bendito Seja o nome Do Senhor Como o silêncio De Deus Às vezes nos incomoda Como o silêncio De Deus Às vezes dói Quando Deus usou O profeta Malaquias Para trazer Essa profecia Maravilhosa Que tem no livro Do profeta Malaquias Passou-se esse tempo Por quatrocentos anos Houve-se o silêncio De Deus Deus não levantou Profetas mais Não levantou mais Joel Nem Amoz Nem Sofonias Nem Malaquias Nem Abacuque Houve o silêncio De Deus Durante quatrocentos anos Foi uma época terrível É lógico Que o povo Pensava assim Mas Deus Não fala conosco mais Ele não levanta Seus profetas mais Mas no tempo certo No momento exato Deus levanta Um homem Eu já falei nele aqui Hoje por nome João Batista E ele apresenta Um outro personagem E diz Esse aí é o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo E ele veio Agora chegou o tempo A plenitude do tempo E Jesus Cristo veio E hoje Eu e você Nós vivemos Essa nova dimensão Espiritual A última dispensação Da graça de Deus Sobre o seu povo É por isso que nós estamos Aqui dentro da casa Do Senhor Nesta noite Silêncio de Deus Outro homem Que enfrentou Talvez Seja o homem Que mais exemplifica A questão do silêncio De Deus Jó Eu não tenho tempo Para falar sobre Jó Aqui Mas Satanás Orquestrou Todo o inferno Para se levantar Contra a vida de Jó Em cinco áreas vitais Eu quero só citar Com os irmãos Satanás Satanás atingiu A vida financeira De Jó Ele ficou pobre Satanás Tirou todos Os filhos De Jó Perdeu Os dez filhos Satanás Tirou a saúde De Jó A revolta Da esposa Contra o próprio Deus A mulher de Jó Diz Amaldiçoa o teu Deus E morre Perdeu Filhos A mulher Se revolta E diz Comece suicídio Jó Não faz isso Não Fica vivendo Com o seu Deus Não E por fim A acusação Leviana Dos amigos De Jó Disseram Você cometeu Audutério Você foi desonesto Você fez algo Que Deus não agradou É por isso que você está passando Por tudo isso E os céus Estavam em silêncio Até o momento Em que Deus diz Agora eu vou descer E vou mudar O cativeiro Do meu servo Jó E vou mostrar Para ele Que ele é fiel Verdadeiramente A mim Lá no início Do livro Diz Há um homem Na terra de Us Cujo nome Era Jó Homem reto Íntegro Temente a Deus E que se desviava Do mal Deus te trouxe aqui As provas estão ardendo No teu coração As provas estão ardendo Na tua vida Continue fiel ao Senhor Continue fiel ao Senhor Deus está vendo Tudo isso Deus está nos ensinando Alguma coisa Eu sempre digo E quero repetir isso Que os momentos de festa Os momentos de alegria Não nos ensinam muita coisa Mas os momentos de prova Quando Deus nos permite Passar por alguma moenda Ele está nos ensinando E nos ensinando muito Os momentos de tristeza E de angústia São pedagógicos Os momentos de euforia Não No momento da festa Do aniversário Da euforia Às vezes a gente fala Até o que não deve No momento da dificuldade Quando Deus nos permite Passar em uma prova Aí isso Tudo isso Nos ensina Por que que a Bíblia Diz assim É melhor ir a casa Onde há um luto Do que ir a casa Onde há um banquete Na casa que há um banquete As pessoas ficam eufóricas E falam aquilo que vem na boca E tal Mas na casa onde há luto A Bíblia diz Cada homem aplica o seu coração E conhece o seu fim Aqui está o meu fim Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Jó Então Enfrentou tudo isso E os discípulos também Durante Um período Muito grande Eles Enfrentaram O silêncio Dos céus Texto sagrado Diz que A quarta Vigília da noite Jesus Cristo Veio ao encontro Dos discípulos Veja o tempo Em que os discípulos Foram provados Os judeus Dividiam a noite Em quatro vigílias Uma vigília Que ia das Dezoito horas Até as Vinte e uma horas Primeira vigília Segunda vigília Das vinte e uma horas Até a meia noite Terceira vigília Da meia noite Até Três da manhã Quarta vigília Da noite Três da manhã Até às seis da manhã Foi exatamente Nesse período De três Às seis da manhã Jesus Cristo Aparece Para os seus discípulos Quando Jesus Chega Nas tempestades Da vida As provas Podem ser Muitas Os desafios É lógico Que você Não conhece A minha vida E eu não conheço A vida Na maioria Dos irmãos Aqui Cada um de nós Sabemos O que cada um De nós Passamos Mas o Deus Que tudo vê Os olhos Do Senhor Que a Bíblia diz Que é como Chamas de fogo Os olhos de Deus Estão sobre a sua vida E Ele está Contemplando as suas Circunstâncias Conhecendo a dor Do teu coração E no momento Da noite Mais escura E densa Que porventura Nós estejamos Enfrentando Jesus Cristo Vem Ao nosso encontro Ele chega Perto de nós O texto sagrado Diz que depois De todo esse tempo Ele vem Ao nosso encontro Na quarta Vigília Da noite Ele vem Primeiro Jesus Cristo Chegou Para os discípulos Interessante Que eles Estavam Açoitados Pelo vento E a fúria Do mar Dentro daquele Barquinho Eles conheciam O mar da Galileia Mas eles Não conseguiam Remar Porque o vento Era contrário E era forte Jesus Cristo Jesus Cristo Aparece Andando Por sobre As ondas Do mar Da Galileia Meu irmão Minha irmã Você acredita Nesta verdade? Você acredita Neste milagre? Imagine você Uma noite escura Um vento Soprando forte Jesus Cristo Andando por cima Do mar Da Galileia Em direção Ao barquinho Onde estavam Seus discípulos E ele chega Ali para Socorrê-los Você acredita Nisso Será que A nossa mente Talvez Que vem Muitas dúvidas E muita incredulidade Será que Nós temos fé Suficiente Para acreditar E dizer Pastor Eu creio Que Jesus Cristo Andou mesmo Por sobre As águas Do mar E ele foi Em direção Você acredita Nisso? Diga Eu creio Foi meio fraco Quantos Creem Eu creio Então eu quero Que você creia Que as circunstâncias As noites escuras Que você está Atravessando Jesus Cristo Está andando Em tua direção Ele está andando Em tua direção Bendito seja O nome do Senhor Ele está caminhando Em tua direção Aqui Glória a Deus Quando Jesus Chega perto Dos discípulos Olha o texto Sagrado Que nós lemos hoje Eu disse para os irmãos Que é um texto Até um tanto antigo Mas é um texto Que nos ensina muito Mateus Capítulo 22 Vamos voltar lá Capítulo 14 Aliás Capítulo 14 Mas a quarta Vigília da noite Dirigiu-se Jesus Para eles Caminhando por cima Do mar E os discípulos Vendo a caminhar Sobre o mar Assustaram Dizendo É um fantasma Gritaram com medo Nós somos humanos Às vezes a gente Fica com medo mesmo Jesus 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 Porém Lhes logo Falou Dizendo Tenho de bom ânimo Sou eu Não tem mais O que nós podemos tirar De lição aqui Irmãos Podemos tirar A seguinte lição Jesus vem No meio Da tempestade Para primeiro Acalmar O nosso coração Para depois Resolver A circunstância Que estejamos Enfrentando Eu sei que Há corações Aflitos Aqui Eu sei que Há pessoas Com a alma Turbulenta Eu sei que Há crentes Que você está Aqui nesta noite E diante De todo o aperto Que você tem Atravessado O seu coração Está em chamas Jesus Cristo A princípio Ele não se preocupou Com o vento Forte Com o mar Bravio Ele se preocupou Em acalmar O coração Dos seus discípulos O que Jesus Diz para eles Tende bom ânimo Sou Eu A pessoa De Jesus Cristo Perto dos discípulos Era o maior Conforto Que eles pudessem Pudessem ter Na vida deles Glória a Jesus Tende bom ânimo Não tenham medo Sou Eu Oi irmãos Jesus Cristo Está aqui Conosco Jesus Cristo Está no controle Da minha vida E da sua vida Não fique com medo Não Não fique apavorado Ele nem se preocupou A princípio Com o vento Com o mar furioso Ele diz Eu preciso fazer Com que os meus discípulos Creiam em mim Saiba que sou eu Que estou aqui Tem de bom ânimo Sou eu Não tem mais Oh glória a Jesus Quando eu me lembro Irmãos Que o rei dos reis O senhor dos senhores O poderoso Cristo Esse Jesus Que diz A bíblia sagrada Que ele foi morto Mas ele está vivo Para todos sempre Ele é o meu Cristo E o teu Cristo Ele está acompanhando Você de perto Jesus conhece As lágrimas quentes Que caem do seu rosto Jesus conhece Quando você deita A sua cabeça No travesseiro E as lágrimas quentes Caem no travesseiro Ele conhece De quando em vez A gente ouve Cada depoimento De sofrimentos De pessoas Aqui na igreja Que a gente fica assim Sem resposta Sem o que dizer A gente só diz Uma coisa Para a pessoa E isso é o suficiente Jesus Cristo Está no controle De tudo isso E ele vai resolver A sua causa Glória a Deus Os discípulos Ficaram com medo Eles ficaram apavorados É um fantasma Que está vindo Ao nosso encontro Jesus diz Não tem mais Sou eu Que estou chegando Sou eu Que estou chegando Quando Jesus Entra no mar No barco Depois dele acalmar A tempestade Do coração Dos discípulos A presença de Jesus É a paz Que eles estavam precisando Quando ele diz Sou eu Então É Em consequência Diz Jesus Cristo Vem E ele pode Fazer isso Com uma pessoa Que hoje Jesus Cristo Veio para levantar Alguém Que estava Caindo Pedro encheu O seu coração De fé E disse Senhor Se és tu Que está vindo Em direção Até nós Manda eu Inter contigo Jesus Cristo Pode vir E Pedro pulou Do mar Pedro era afoito Assim igual eu Mais ou menos Ou igual um outro E Pedro pulou No mar E ele começou A andar Sobre as ondas De repente Ele começou A afundar Nesta hora Aparece Jesus E pega na mão De Pedro E diz Pedro Não afunde não Eu estou aqui E levantou Pedro Oi irmãos Pode ser que tenha Alguém aqui Que a sua vida Espiritual Está assim Meio titubiante Meio duvidosa Jesus estende A sua mão Para você Hoje aqui O mar da vida Está te afogando Você tem cometido Fraquezas Você tem estado Assim meio longe De Jesus Cristo Meio afundando Nesse mar Tempestuoso Da vida Jesus estende A sua mão E diz Pegue aqui Na minha mão Que eu vou levantar Você Eu vou te Soegueiro Hoje Ele é misericordioso Oh que coisa Maravilhosa Ele curou O coração Dos discípulos Pedro começou A afundar E falou Pedro Eu tenho um plano Muito grande Na sua vida Pedro Eu tenho muita coisa Para fazer Através de você Eu tenho epístolas Que você vai escrever Ainda Pedro Levanta homem De pouca fé Às vezes A nossa fé É pequena A nossa fé Falha Mas Jesus Segura na nossa mão E diz Eu estou aqui Para te levantar Para te soeguer Por fim Jesus vem E acalma a tempestade Eu acho interessante Que o texto Sagrado Diz que quando Jesus Ele levantou A Pedro E quando Ele pisou Dentro do barco Diz que o mar Se acalmou O vento Parou de soprar E houve Bonança Dentro daquele barco Glorificado E exaltado Seja o nome Do Senhor Para sempre Quero dizer Para os irmãos Que Hoje alguém Me mandou um vídeo Eu achei interessante Um vídeo De um rapaz Numa estrada Assim E aquele vídeo Diz que alguém Perguntava Um sábio Eu gostaria De uma resposta Do Senhor Para em duas situações Que eu estiver Enfrentando No dia em que eu estiver Muito alegre Muito eufórico O que fazer? E no dia em que eu estiver Abatido Triste Passando provas Também O que fazer? Ao que Ao sábio Respondeu Eu quero que você saiba Que no dia em que você estiver Muito eufórico Diante de Sucessos grandes Que você estiver Passando Saiba que isso Vai passar Mas no dia em que você estiver Triste Arrasado Por uma prova Que você esteja Atravessando Saiba que isso Também vai passar As provas As dificuldades Não duram para sempre Não duram para sempre Especialmente Porque nós servimos A um Deus Que os olhos Dele estão Sobre nós Conhecendo tudo aquilo Que nós estamos Atravessando E ele vem Para nos levantar Ele vem Para nos Soerguer Nesta hora A tempestade Não dura Para sempre Louvado Seja o nome De Jesus Por fim Irmãos Por fim Diz o texto Sagrado Que os discípulos Estavam remando Em direção A Cafanaum E o Senhor Jesus Cristo Veio Para levar Os discípulos Em segurança Até aquela cidade Onde Jesus Cristo Ordenara Que eles fossem Olha irmãos Querido irmão Irmã O nosso Porto final O nosso Porto destino É a Jerusalém Celestial E nós Vamos chegar lá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai chegar Nos céus No dia em que O Senhor ordenar Que o anjo dele O atalaia dele Toque a trombeta Você vai subir Você é de Deus E você vai subir Os discípulos Pensaram Que eles nunca Chegaram a Cafanaum Mas Jesus Cristo Vem e pulou Dentro do barco E diz Nós vamos chegar Em segurança Lá do outro lado Tem muita coisa Para acontecer Ali do outro lado Em Cafanaum Nós vamos chegar Nos céus É para lá Que nós estamos Caminhando Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Termino Dizendo o seguinte Duas coisas Aconteceram Duas coisas Aconteceram Nesse episódio Bonito Aqui do capítulo 14 De Mateus As tempestades Nos faz crescer Em conhecimento Quando os discípulos Viram aquilo Todo aquele milagre Que Jesus Cristo fez Eles olharam Para Jesus E disseram assim Verdadeiramente Esse é o Cristo O Filho Do Deus Vivo Eu quero Profetizar Na sua vida Nessa noite Que Jesus Cristo Vai por fim Nesta prova E nesta dificuldade Que você está Atravessando E nesta hora Você vai olhar Para Ele E dizer O meu Cristo Verdadeiramente Ele é o Filho De Deus O poderoso De Judá Que está me dando Vitória E o texto sagrado Diz que Naquele momento Também Os discípulos Está escrito no texto Está escrito no texto Parece que As últimas palavras Que eu li E aproximaram-se Os que estavam No barco com Ele E adoraram A Jesus Na beleza Da sua santidade Só adora Jesus Irmãos Quem conhece Ele de perto Quem conhece Ele de perto Quando os discípulos Viram todo aquele milagre Aquele ribulis Aquela coisa Que o Senhor Jesus Operou Diz que eles Prostraram E adoraram Aquele que vive E reina Para sempre Por que Que esta igreja Está cheia Nesta noite Louvando E adorando Ao Senhor Porque você Conhece Os feitos De Deus Você conhece Eu dizia Lá no simpósio Que nós tivemos De pastores Eu dizia Lá no simpósio Que os cultos Acontecem Para que os feitos De Deus Sejam lembrados No meio Do seu povo E Deus falou Lá no livro De Êxodo Quando as crianças De vocês Perguntarem Que significado Tem este culto Vocês digam Para elas São os feitos De Deus Que nós estamos Contando aqui Para que a fé Dos crentes Seja edificada Que eles se colocaram Em pé Em nome Do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Maiosa Vamos cantar Mais um corinho Aqui com o povo Sei se vocês Cantam Aquilo que eu lhe pise Nas águas Sem temer Coloca tua fé Em ração Amém